Olá, Cassiano Bittencourt, para explicar novamente, refazendo aqui a organização do canal. Sim, eu sei que eu estou um caco, mas assim, muita correria, infelizmente, a gente dá prioridade para o que tem prioridade. Então aqui, lembrando sempre, o canal completamente gratuito, sem venda de curso ou qualquer coisa do gênero. O portfólio aberto na aba comunidade, aqui em cima, se você está vendo na tela inicial, você consegue ali o portfólio aberto com movimentos feitos. Nos vídeos dos ativos do portfólio, temos lá a data do pagamento da compra, da operação, incluso o preço pago, então tudo bem aberto aqui. No Instagram, também temos essa abertura, o Instagram do canal, arroba investioconsim. Todos os links do que eu vou comentar com pedaços do canal aqui embaixo, então todas as playlists ali embaixo para poder ajudar. A gente tem, primeiramente, a abertura de mercado, que é um quadro novo, todo dia até as 9h30 da manhã, porque se eu consigo postar antes, eu posto antes, dado que 10h da manhã a gente tem abertura do mercado, onde eu comento justamente tudo o que tem de relevante acontecendo para manter aquele acompanhamento mais de perto. E ali eu consigo falar mais com detalhes de várias coisas, dado que, como é um quadro diário, não tem aquele acúmulo de informação tão grande que não me permita discorrer um pouco mais sobre assuntos que não estão tão vinculados ao portfólio. O básico da Bolsa é justamente para quem está começando agora. Então, temos ali 51 vídeos, se não me engano, onde eu comento o básico do básico, o que é mercado financeiro, o que são ativos financeiros, e por aí vai, justamente, pequenos vídeos, 3, 4 minutos, para dar aquela base mais fomentada para a galera que quiser investir no mercado financeiro. As análises trimestrais, a gente tem de dois tipos. Então, basicamente, as do portfólio com o nomezinho dourado, que é o que vocês estão vendo aí. Então, todas do portfólio são avaliadas todo trimestre, justamente para a gente manter sempre próximo a informação de como estão indo os ativos do portfólio. E, justamente, o ticker branquinho que vocês veem agora são as que, durante a análise, não faziam parte do portfólio. Eventualmente, são ativos, como o caso da Lojas Renner e Apagatas, mais recentemente, que a gente tem interesse e acaba entrando, eventualmente, mas, naquele momento, não faziam parte do portfólio. Isso ajuda a identificar o que tem no portfólio ou não naquele período. O Movimentos da Semana sai todo domingo, onde a gente tem, justamente, o comentário dos movimentos que foram feitos no portfólio com um pouco mais de explicação do porquê. Junto disso, a gente tem, na sexta-feira, o Compondo a Tese, fechando a semana e amarrando todos os assuntos e informações que foram muito mais vinculados ao portfólio, ao que a gente observa, com um adendo ali de, no final, podcasts que eu acho que são relevantes para entender os assuntos que a gente tem comentado. A gente tem o BEM, que sai, eventualmente, comentando mais aprofundadamente alguns assuntos que eu acho que compõem o acaboço de conhecimento no que tange o mercado financeiro, e muito comentando também algumas situações específicas, justamente para compor, construir esse conjunto de informações que a gente usa para entender cada vez melhor o mercado financeiro. Toda segunda-feira, às 8 da noite, nós temos a live das 8 às 10 da noite, justamente para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Não é algo pré-planejado nem pré-combinado, eu abro a live, a galera posta as dúvidas no chat e eu vou respondendo uma a uma na ordem que elas vêm. E, para completar, quando chega na terça-feira, a gente tem os seleções, que é justamente eu pegando as partes que eu vejo como mais relevantes, as perguntas mais relevantes, as perguntas que mais ajudam a compor conhecimento da live, cortando elas e jogando no canal. Geralmente são entre 5, 10 perguntas que entram toda terça-feira do que foi discutido na live. Para somar, a gente tem o podcast, então o podcast Investir com Sim, que está em tudo quanto é plataforma, Apple, Deezer, Spotify. Lá, para lá, vão tanto live quanto seleções, quanto compondo a tese, movimentos da semana, abertura de mercado. A única coisa que não vai para lá são as análises de ativo, justamente porque aquelas dependem mais de uma questão visual, de olhar gráfico, de olhar balanço, demonstração de resultado do exercício, de modo que, sem a parte visual, fica muito complicado de entender. A gente tem os stories no Instagram acompanhando o IndraD, acompanhando tudo o que acontece no momento que acontece, justamente para garantir que vocês estejam sempre informados. Esse stories é tanto no Instagram quanto no YouTube. Está lembrando, arroba Investir com Sim. E a gente tem também as mensagens diretas no Instagram, onde vocês podem me acessar a qualquer momento, mandando perguntas, questionamentos, justamente facilitando que no momento que tenha dúvida, você possa resolver aquilo diretamente comigo, através de mensagem direta. Tudo absolutamente gratuito, lembrando. Aqui embaixo, como eu dito, os links de tudo que eu posso colocar aqui de link, no que foi citado agora, na descrição. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e aproveitem o canal. Valeu, galera!